Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você participa aqui com a gente em nossas lives no Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje eu recebo Ilka Theodoro, a administradora do Plano Piloto. Muito obrigado, Ilka, pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, Carlos. Ilka, eu vou começar pelo seguinte. Você, eu vou chamar de você. Você é a primeira mulher administradora negra do Distrito Federal, de uma região administrativa daqui do DF. Eu queria saber qual a importância desse cargo que você está ocupando, desse simbolismo. De fato, é bastante simbólico, Carlos. É uma honra para mim estar ocupando essa cadeira, a primeira administradora negra do Plano Piloto. Já tivemos outras mulheres ocupando esse espaço, mas eu sou a primeira mulher negra. Isso se reveste de um simbolismo e representatividade muito grande e é o que a gente precisa. Mais mulheres e mais mulheres negras ocupando esses espaços de poder. Foi uma... E você já tem uma trajetória em relação à valorização da cultura, da raça, do movimento negro, né? Isso foi... A chegada na administração foi, digamos assim, o começo de uma nova etapa, de novos projetos. O que significa isso? Eu acho que ela faz parte de toda uma trajetória que já vem sendo construída há bastante tempo, né? Eu sou advogada de formação, já tive uma passagem aí por um longo período, além da advocacia, na Ordem dos Advogados do Brasil. Presidi a Comissão da Mulher, enquanto estava na Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Seleção. E sou uma ativista, né? Tanto da causa feminista como das questões raciais. Defendo aí uma maior representatividade e o empoderamento da população negra, né? Então, isso já faz parte da minha trajetória, faz parte da minha vida. E ter sido nomeada para esse cargo na administração regional é um pouco o coroamento dessa história e dessa trajetória. Eu imagino que agora você tem mais possibilidades de ter ações mais afirmativas, né? Nesse sentido. Uma delas, inclusive, está começando amanhã, não é isso? Exatamente. Em defesa da invalorização da consciência negra, não é isso? Isso. É dia 20, né? Dia da Consciência Negra. E amanhã a gente vai estar inaugurando uma exposição. Ela está sendo realizada com a curadoria da professora Ana Flávia Magalhães, em parceria com a Embaixada da Bélgica e com o apoio da Secretaria de Transporte e Mobilidade. Ela é uma exposição que se chama Reintegração de Posse. Ela trata da presença das pessoas negras, da população negra na história da capital da república, tanto na construção como na dinâmica que foi criada a partir da instalação da capital da república. E ela foi feita a partir de uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento de História da Universidade de Brasília, no Arquivo Público do Distrito Federal. E essa exposição foi lindamente construída. Ela já teve algumas edições anteriores no Museu Nacional da República, na Câmara Legislativa, no restaurante universitário da UNB. E ela foi levada agora, a gente está levando ela para um espaço, que é um corredor de fluxo de pedestre, o segundo maior fluxo de pedestre do plano piloto acontece nessa região. Onde é? Exatamente. Onde é? Na Galeria dos Estados. Mas a gente vai ocupar as paredes das paradas de ônibus, dos abrigos de passageiros ali do setor Comercial Sul e do setor Bancário Sul. Ótimo. E aí a gente vai fazer um envelopamento daquelas paredes com essas imagens que integram o acervo dessa exposição. O que os brasileiros vão ver nessa exposição? Vão ver imagens de corpos negros, de pessoas negras que participaram da história de Brasília e que foram registrados, eternizados nessas imagens que estavam no nosso Arquivo Público. É no Arquivo Público do Distrito Federal. E que foi feita essa pesquisa profunda, muito dedicada, de todo esse grupo. É um grupo de historiadores de Brasília que conduziu esse trabalho. E essas imagens vão ser colocadas ali nesse espaço, né? Que é um espaço público de grande circulação. Começa amanhã? Começa amanhã e vai até fevereiro. Vai ficar 90 dias em exposição ali. Agora tem outras ações previstas também, né? Para esses próximos dias, semanas, imagino. Temos várias ações. A gente fala que 20 de novembro é o dia da consciência negra, mas a gente tem o mês, né? A gente acaba celebrando o novembro negro, que na verdade deveria ser diário, né? Que a gente precisa diariamente estar fazendo essas reflexões e trazendo essa questão para a centralidade dos nossos debates. Então, a gente vai aproveitar não só o dia, mas o mês da consciência negra e os 16 dias de ativismo, que é uma campanha mundial para o enfrentamento da violência contra a mulher. E a gente vai juntar essas duas pautas, entrelaçar essas duas pautas, de forma que a gente tenha aí quase 30 dias de exposição, de debate, que nós faremos alguns debates públicos envolvendo essas temáticas e outras ações, inclusive internamente na região administrativa. Na região administrativa. Ainda não tem datas definidas, é isso? As datas não. Nós vamos divulgar nas redes sociais. A gente tem tanto as redes sociais da administração regional, Instagram, Facebook, e a gente vai fazer essa divulgação ali dos eventos que forem acontecendo logo depois da exposição. Porque se a gente divulga tudo de uma vez, as pessoas acabam se perdendo ali na programação, né? Então, a gente vai lançar a exposição primeiro amanhã e depois a gente vai divulgando as datas dos próximos eventos. Entendi. A senhora, você, você já também, como a gente falou no começo da nossa conversa, já tem uma trajetória também de defesa, de valorização do negro. E você também já foi candidata, né? Então, nessas últimas eleições, falou-se muito sobre a questão dos negros e das mulheres como representatividade política. Qual é a sua visão sobre isso? Como cidadã, depois, como quem participa ativamente do processo político eleitoral. Como é que a gente está nessa? Olha, ainda estamos completamente subrepresentados, né? A gente percebe das últimas eleições, né? Inclusive das eleições municipais que terminaram agora no domingo. Terminaram ou não porque a gente tem algumas capitais com segundo turno, mas, algumas cidades, né? Não só capitais. Mas a gente tem, precisa avançar muito. Nós já andamos um pouquinho, mas a gente ainda precisa avançar muito. Lembrando que nós temos uma população brasileira, quando a gente pega um enquadramento do IBGE, que pretos e pardos estão enquadrados dentro da população negra, nós podemos afirmar que a maioria da população brasileira é população negra. Apesar disso, nós temos essa população subrepresentada em quase todos os espaços de poder. Ou seja, a gente não tem uma representação proporcional aí à nossa população e nem que reflete exatamente o que nós somos enquanto conformação populacional. Então, a gente precisa avançar muito. Nós precisamos ampliar essa representação para que a gente tenha, de fato, a nossa população hoje devidamente representada nos espaços de poder, principalmente executivo e legislativo, né? Porque são os lugares onde as políticas públicas são pensadas, onde as políticas públicas são executadas. E se a gente não tem pessoas, destinatários dessas políticas, ajudando a pensar essas políticas, a gente acaba não conseguindo implementar. Então, hoje que a gente tem a desigualdade no Brasil, ela se reflete também no fazer político, porque hoje você faz política sem pensar justamente na maioria da população. Descolada, né? Totalmente descolada. Ou seja, a maioria da população não participa desse processo. E a ampliação da representatividade é uma forma de melhorar e aperfeiçoar esses processos. E isso tem vinculação direta também com a qualidade da nossa democracia, com a qualidade das políticas públicas que são colocadas. Então, é fundamental que a gente trabalhe, sim, com a ampliação de representatividade para que a gente possa ter essas políticas melhores pensadas e redução de desigualdade no país. Entendo. Agora, a senhora, você faz parte, está ocupando uma função executiva no poder público, mas existem também outras iniciativas da sociedade que são importantes. Quais são, aqui no âmbito do Distrito Federal ou Nacional, quais são as iniciativas que você considera importantes e que deveriam ser mais valorizadas? Olha, acho que todas as ações afirmativas são uma forma de iniciar um processo de reparação histórica, né? Tanto com as mulheres, que são tradicionalmente excluídas de determinados acessos, né? Dentro do mercado de trabalho e dentro da própria sociedade, como da população negra e, na verdade, todos os grupos minorizados. É quando eu falo população negra, população indígena, pessoas com deficiência, que acabam sendo discriminados, né? Nessa conformação social que a gente tem. Então, as ações afirmativas são uma forma de ampliar isso. Quando assumi a administração regional, foi uma das questões que eu fiz muito empenho para que acontecesse, que tivesse na equipe, montada na administração regional, essa representatividade. Então, procurei justamente não só a formação e a técnica, mas também observar esses aspectos de identidade para poder formar a equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe super plural na administração regional. Como é que... Qual a sua opinião a respeito de ações também? Como é que aconteceu com o caso do Magazine Luiza e outras empresas também que tentaram direcionar a contratação de pessoas com um perfil mais negro, digamos assim? Sim. Isso é uma forma de ação afirmativa. Inclusive, essa questão gerou uma polêmica que a gente sequer entende o porquê dessa polêmica, porque historicamente os negros foram excluídos desse processo, tem sido sistematicamente excluídos. A gente tem aí uma série de experimentos e de evidências que demonstram essa discriminação nos processos de contratação. E aí, quando você tem uma iniciativa que visa justamente minimizar esses impactos e ampliar o acesso ou garantir oportunidade para essas pessoas que tradicionalmente são excluídas, vem esse questionamento. E eu acho que é isso que a gente precisa constantemente discutir. E o Mês da Consciência Negra tem essa função de trazer essa reflexão para a praça pública. É justamente isso. Por que essas ações ainda causam tanto incômodo? Se é justamente um processo de reparação e de minimizar as desigualdades existentes. A gente olha aqui na redação, olha em todos os lugares. Quantas pessoas negras a gente vê representadas em todos esses lugares? Quantas pessoas negras a gente vê presentes em posições de destaque? Não estou falando em posições subalternas, em posições de destaque. Muito poucas. Então, essas iniciativas, as ações afirmativas são justamente para ampliar essa presença de pessoas negras em todos esses espaços. Em Brasília, uma cidade onde o poder é muito presente, isso fica muito evidente também. Muito. Brasília é um retrato muito cruel dessa desigualdade. Porque a gente tem, primeiro, a cidade dividida em regiões administrativas, que tem aí uma renda familiar muito diferente, muito discrepante. Brasília é uma cidade em que a desigualdade econômica do país, ela fica muito marcada, ela é muito marcada. E aí você tem justamente isso presente também na questão racial. Você vê que, geralmente, nas regiões administrativas que têm um menor poder aquisitivo, a presença da população negra é muito maior. E aí você pega o plano piloto, por exemplo, que é a região que eu administro, você tem uma presença da população branca muito maior e é também uma população com poder aquisitivo muito maior. Então, assim, essa reflexão é também pensar a estratégia de como reduzir essas desigualdades. E não tenho dúvida que isso passa também por ações afirmativas. Então, a senhora também defende que ações como, a gente sabe, por exemplo, a ONB, que já é conhecida, já tem mais de 20 anos, se eu não estou enganado, questões afirmativas como cotas raciais. Quer dizer, então, a senhora defende a ampliação desse tipo de política. Sim, esse tipo de política não só tem que ser mantida, como ampliada, até que a gente tenha efetivamente a reparação alcançada. Ou seja, que a gente não precise mais desse tipo de dispositivo, porque a gente identifica que a igualdade de oportunidades foi alcançada. Então, o que eu defendo é que essas ações afirmativas são necessárias até que essa igualdade de oportunidades seja atingida, seja alcançada. Elas são ações que precisam ser temporárias, elas não podem ser permanentes, né? Porque elas têm um objetivo muito claro que é ampliar essa oportunidade. É, inclusive, há uma posição um pouco contraditória nesse debate. Tem gente de uma corrente que defende que não é preciso disso, que o que vale é o mérito da pessoa e não é preciso estabelecer condições, digamos, facilitadoras para que elas tenham o direito como cidadão, como trabalhador. Quer dizer, como é que a senhora enxerga essa dicotomia no discurso? Não vejo nem dicotomia nesse discurso, porque quando a pessoa defende a meritocracia, a meritocracia, ela só pode, só se pode falar em mérito se você tem exatamente o mesmo ponto de partida. Então, você pensa numa corrida de Fórmula 1. Você tem a mesma faixa de largada, se todos estão largando do mesmo lugar, você pode falar, vai vencer o melhor. Agora, quando você tem uma corrida em que um larga de uma posição e o outro larga de outra posição muito atrás, você não tem como falar em meritocracia, porque você não está partindo do mesmo ponto. E é o que acontece exatamente na sociedade. Você tem uma população que é extremamente privilegiada e outra população que é extremamente oprimida. Então, você tem de um lado um ponto de partida e do outro lado outro ponto de partida. Você não tem como colocar, comparar e falar em meritocracia comparando essas duas... Em condições tão desiguais. Exatamente, é uma questão. E quando você pensa num processo histórico de três séculos e meio, quer dizer, então essa diferença, não tem como você negar essa diferença. E nem tem como tirar de uma hora para outra com uma ação específica. Precisa de um conjunto de ações que promovam efetivamente uma mudança estrutural. Agora, tem outras questões também, abrindo um pouco, não ficando na questão da consciência negra, que são importantes na administração de Brasília. Por exemplo, fala-se muito um tema clássico em relação à administração de Brasília, a questão do W3. Como é que a senhora está vendo esse processo de modernização da W3, que é uma demanda antiga na cidade? Olha, W3, principalmente W3 Sul, ela foi uma das avenidas principais, mais importantes da cidade e ficou bastante tempo abandonada, esquecida e foi num processo de decadência mesmo. E o que tem se buscado nesse governo é justamente uma revitalização desses espaços de forma que traga uma outra vida, uma nova vida para a W3. E várias iniciativas foram feitas, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de melhorar, de fazer reformas, de revitalização dos espaços, mudança da destinação dos estacionamentos, como também o projeto, que é o Viva W3, que está abrindo a W3 para pedestres e ciclistas nos finais de semana, fechando para carros. E tem sido um sucesso, tem sido muito bem recebido pela população, está sendo muito boa. E a gente percebe que isso altera a dinâmica da cidade, as pessoas vão ocupando o espaço público de uma forma... Se apropriando. Exatamente, e é fundamental. E elas se sentem acolhidas pelo espaço onde moram, passam a utilizar mais o espaço público e a gente sabe que uma das formas de viver bem a cidade, de exercer o direito à cidade, é justamente transitando livremente pelos espaços públicos. Então, são iniciativas que estão conseguindo resgatar esse carinho e esse acolhimento da população por aquela avenida. Do ponto de vista empresarial, dos empresários, comerciantes que atuam naquela região, qual é a ação que está sendo implementada? Olha, considerando o prazo de implantação, a época da implantação do projeto, a gente tem feito a avaliação. Ela tem fechado hoje nos domingos, e aí os domingos acabam não impactando o comércio, porque o comércio não funciona nesses horários, com exceção de alguns, como supermercado e restaurantes, por exemplo. E aí, existiu uma demanda para que tivesse... Porque como ela ficava toda fechada e ela é cruzamento, para que pelo menos um dos cruzamentos fosse aberto, para que não impedisse o acesso a esses comércios. E isso tudo está sendo estudado pelas equipes de trânsito, que fazem essa dinâmica para ver como não haver nenhum prejuízo para os comércios que estão ocupando essa região. Outra questão bastante polêmica, que é conhecida na região da administração de Brasília, é a questão dos estacionamentos, principalmente na área central ali. Afinal, vai e volta, discute se vai privatizar ou não, como é que está isso agora? Isso está em discussão. A pasta que está cuidando desse assunto é a Secretaria de Mobilidade, e está sendo discutido, estão sendo avaliados. Já teve uma audiência pública sobre a questão da implantação da zona verde. A administração regional participa do processo, mas não conduz o processo. Então, está sendo todo conduzido pela Secretaria de Mobilidade. E aí deve ter uma nova rodada de discussões em breve. Outra questão também importante, eu acho, é nós assistimos recentemente, em dois episódios, é a questão de depredação, vandalismo na igrejinha, que é um dos monumentos daqui da cidade. Como é que a administração de Brasília está vendo essa questão do patrimônio, do tombamento histórico de Brasília? Temos o Teatro Nacional, quer dizer, tem uma série de ações que eu sei que não passam necessariamente somente pela administração de Brasília, mas, evidentemente, vocês têm um posicionamento em relação a isso. Historicamente, na administração pública, a gente tem uma cultura de não conservar, de não preservar os nossos monumentos, as nossas obras. É incrível. Uma cidade como Brasília, com 60 anos apenas, não tem um teatro. Pois é. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E é muito difícil, quando as coisas chegam num estado de degradação muito grande, esse processo de revitalização, porque tudo leva tempo, você acaba gastando mais dinheiro para revitalizar do que para manter. Então, a gente precisa mudar radicalmente uma cultura dentro da administração pública, que é realmente investir em manutenção e conservação de todos os patrimônios, não só os patrimônios históricos, mas todas as edificações, todas as vias, todos os parques, todas as áreas públicas. Então, isso é uma coisa que a gente tem buscado trabalhar, em alterar essa cultura da administração pública para ampliar os investimentos em manutenção e prevenção e buscando estratégias para revitalizar aquilo que está degradado, que é o caso do Teatro Nacional. Não existe, existe também um papel que não é apenas a administração pública, né? Quer dizer, a iniciativa privada também tem muito a contribuir nisso, né? Poderia, até porque existem as possibilidades dessas parcerias. Hoje a gente tem um sistema, que é o sistema de Adótima Praça, foi um decreto editado no ano passado, e que a gente tem conseguido muitas parcerias público-privadas para revitalização de espaços públicos. Tem sido um programa que é conduzido pela Secretaria de Projetos Especiais e que tem funcionado muito bem. Então, a gente vai conseguir fazer boas entregas. Já fizemos uma primeira bem grande, bem importante, que foi o Setor Hospitalar Sul. Setor Hospitalar Sul. Que foi feito em parceria com grupos hospitalares, que atuam lá no setor, e foi entregue recentemente. E aí temos outras parcerias em curso para também revitalizar esses espaços. A gente estava falando sobre as ações afirmativas e que você, com a sua experiência, adotou na prática o que você defende, quer dizer, a maior participação dos negros na administração pública, na vida pública, na sociedade brasileira. E aí eu tenho uma pergunta para fazer da Raíssa Gomes, ela é participante do nosso programa aqui. Você tinha comentado no bloco anterior que você adotou critérios para selecionar pessoas que representassem a diversidade na administração de Brasília. A Raíssa, ela pergunta se você usou critérios de equidade na formação dessa equipe. Quais foram os critérios? Sim, todos os critérios de equidade de gênero, raça e etnia. Então, eu busquei não só as questões técnicas, mas também dentro das questões técnicas, ver os perfis que melhor se encaixavam dentro dessa lógica da representatividade. Então, eu tenho servidora trans, tenho servidora com deficiência, muitas mulheres, muitas mulheres negras. Vocês vão ver todas as carinhas delas na campanha que a gente está fazendo nas redes sociais agora no mês de novembro negro. E, enfim, foi esse o critério usado para a montagem dessa equipe. Além da formação técnica, da capacidade de estar ali, mas que também preenchessem essa lógica da representatividade. Isso é interessante porque isso, exatamente pela presença daquelas pessoas, isso vai ter um impacto no planejamento das ações de vocês. Quer dizer, na medida que vocês forem identificar uma ação, olha, essa ação tem que incluir as pessoas que têm portadores de deficiência, pessoas que são trans, do público trans. Quer dizer, é importante você construir ali, na prática, a presença das pessoas, as ações da administração, imagina. Super importante. E tem sido fundamental. Por exemplo, a gente faz os testes de acessibilidade, de calçadas e do plano piloto em geral, usando a nossa servidora. Ela se encarrega de fazer os nossos testes de acessibilidade. Então, isso é super importante, porque também ajuda a oxigenar a administração pública. Ela acaba sendo muito burocrática. Isso desumaniza um pouco esse trato. Quando você pensa ali um processo virtual, ele quer um papel ou é o arquivo ali. E isso desumaniza um pouco esse processo. E a administração pública, ela precisa pensar nas pessoas. Quando faz política, você precisa pensar nas pessoas. E quem são as pessoas que vão ser destinatárias dessas ações? E aí, quando você traz essa representatividade para dentro da equipe, isso passa a ser a nossa pauta diária, o nosso fazer diário. Então, tudo interfere. E aí você começa a pensar no servidor que está ali, como ele reagiria, como ele estaria naquela situação. E isso vai transformando todo o seu pensar. Tudo que você vai fazer, você começa a pensar, mas e aquela pessoa? Ela não está contemplada aqui. A administração de Brasil tem canais? Quais são os canais de comunicação da administração de Brasil com a pessoa que, por exemplo, vê um problema, dificuldade de acesso, de acessibilidade na rodoviária, vamos supor? Hoje a gente tem vários canais. Primeiro, a gente está em todas as redes. Então, volta e me acontece das pessoas mandarem pelas redes. Mas os principais canais hoje para que a gente receba essas demandas é o aplicativo E-Cidades, que é um aplicativo que foi lançado pelo governo do Distrito Federal. Então, várias demandas chegam pelo aplicativo do E-Cidades. Com a pandemia, a gente acabou criando o protocolo virtual. Então, hoje a gente tem um e-mail que permite que essas demandas sejam enviadas de qualquer lugar, a qualquer momento, por esse e-mail virtual. E aí, depois a gente faz o cadastramento e vira um processo eletrônico. Ou através das ouvidorias também. Geralmente, as ouvidorias já é um segundo momento. Quando a pessoa tentou ver o seu problema ali resolvido e não conseguiu, ela usa os canais de ouvidoria para fazer uma reclamação ou para usar uma denúncia. Mas são todos os canais possíveis. Quer dizer que o acesso é bastante fácil. Bastante fácil, sim. Voltando a falar um pouquinho das parcerias. A senhora estava falando de trabalhos bem executados, que trouxeram resultados animadores, como a questão do setor hospitalar. Mas tem outras também, né? Quer dizer, uma das pontas é ligada ao meio ambiente, não é isso? Exato. O meio ambiente é uma pauta também super importante na administração regional. A gente tem trabalhado constantemente com isso e principalmente um foco de preservação de cerrado. O cerrado, ele é um bioma, que é o nosso bioma típico, que é o bioma que acolheu o Brasil. A Brasília foi construída em cima de um grande cerradão. E a gente precisa preservar. O cerrado é considerado a caixa d'água no Brasil. Como é que falar em cerrado numa região predominantemente urbana, como a administração do Brasil? Acaba não sendo incompatível, né? Já que a gente entrou aqui e ocupou esse espaço, que era de cerrado originalmente, nada mais natural que a gente preserve, conserve, e estimule a restauração do que já tinha aqui. Então, assim, defendo que o cerrado, ele possa e deva ser usado como instrumento de paisagismo urbano, né? De plantio de árvores urbanas. O Brasil é considerado uma cidade-parque, então a gente tem uma arborização fantástica, maravilhosa. A W3, inclusive, né? Inclusive, exatamente. Então a gente precisa que o cerrado seja resgatado e trazido. A gente já tem uma tradição, né? De plantio de árvores nativas do cerrado aqui em área pública, mas a gente tem uma iniciativa de tentar ampliar isso. E uma delas é através de uma parceria, através do programa de Adote Uma Praça, onde uma rotatória aqui do Plano Piloto foi adotada, e essa rotatória está sendo usada como um experimento de plantio, de paisagismo, somente utilizando plantas nativas do cerrado. Gramíneas e pequenos arbustos que vão ser plantados ali com esse intuito de embelezamento da rotatória, mas são todas plantas de cerrado. E existem várias possibilidades, né? A possibilidade, por exemplo, de você identificar as árvores típicas do cerrado. Existem até algumas iniciativas aqui na cidade, alguns locais onde você consegue identificar a vegetação típica. E também todo um lado educacional que pode ser feito, né? Por meio das escolas, quer dizer, educar as crianças a se habituarem a reconhecerem o cerrado, imagino, né? É, até porque o cerrado tem uma importância muito grande para todo o Brasil, né? O cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. O sistema radicular das raízes das árvores de cerrado é o que garante a formação das bacias hídricas, né? Então, a gente precisa realmente investir nisso, cuidar disso. O cerrado tem uma capacidade de permeabilidade muito grande de solo. Então, investir em jardins de cerrado na área urbana também é uma forma de reduzir a impermeabilização do solo, que acaba causando problemas urbanos graves, que são os alagamentos, né? E a necessidade de ampliação da capacidade de drenagem. E a gente pode muito bem fazer isso através do plantio do cerrado, da restauração do cerrado e o uso do cerrado para o paisagismo urbano. Que maravilha! Muito bem! Ilka, uma outra pergunta, então. Voltando à questão da valorização das mulheres. Eu queria falar sobre como é que fica a questão mais para frente. Quer dizer, houve um avanço que podia ser muito melhor, mas o Brasil está, por exemplo, está preparado para ter uma presidente negra? Deveria estar. Deveria estar. Deveria estar. A gente espera. A gente já assistiu recentemente, né, as eleições dos Estados Unidos, em que foi eleita a primeira vice-presidente negra por lá. E o que a gente espera é que a gente, esses avanços todos que vêm sendo conquistados nas últimas eleições, que eles sigam avançando, né? Que isso seja permanente, até que a gente possa ampliar essa representatividade e ver aí mulheres negras, principalmente, alçando cargos cada vez mais altos dentro dessa estrutura, né? O próprio presidente Obama, que lançou um livro essa semana, falou sobre o choque, né, que foi na maior democracia ocidental, dos Estados Unidos, de ver um presidente, ele sentiu isso, de ver um presidente negro em 2008, quer dizer, não faz muito tempo também, né? Quer dizer, então, você vê como é uma questão ainda que precisa muito ser amadurecida. É, como a representação ainda é muito pequena, acaba sendo um estranhamento um corpo negro num espaço de poder, principalmente nesse espaço de poder, né? O presidente Obama ocupou aí o cargo de maior poder mundial. Então, a gente sabe que isso causa um estranhamento. Mas justamente por causar esse estranhamento é que a gente tem que investir na ampliação desses espaços, para que isso seja naturalizado. A gente precisa naturalizar o corpo negro nos espaços de poder, nos espaços de representatividade, nos espaços de importância. Por que que ainda causa estranheza, né? E a vice-presidente dos Estados Unidos disse isso agora numa entrevista recente, que ela é a primeira em tudo, né? Que é um ensinamento que ela recebia da mãe dela. Ela pode ser a primeira em tudo, mas que ela não seja a última. E é exatamente nessa linha que eu penso. A gente pode ser a primeira, a gente chega, abre portas, mas que venham outras depois e outros depois, né? Então, é isso. A gente precisa ampliar essa representatividade para que seja naturalizado. E para 2021, então, quais são os planos na administração de Brasília da primeira mulher negra na administração? Olha, 2021. Primeiro, muita coisa para fazer, muitas obras, muita reorganização, porque a gente teve um impacto financeiro muito grande em termos de orçamento. Então, a gente fez um grande remanejamento de orçamento, mas que a gente possa efetivamente executar mais e fazer mais. Não que a gente tenha ficado parado em 2020, viu? Apesar da pandemia, a gente ainda trabalhou muito, ainda produziu muito. Hoje, eu estava vindo para cá e pedi todos os números e vi o tanto de coisa que a gente ainda fez, do ponto de vista de licenciamento, de empresas, de eventos. Mas eu acho que para 2021, a gente ainda tem muito mais a fazer. Tem alguma prioridade? Alguma coisa prevista? Olha, a gente tem uma listinha de obras, mas um foco muito especial nas passagens subterrâneas. Passagens subterrâneas? Que precisam, sim. Passagens subterrâneas, investimentos em infraestrutura. Exato. Então, passagens subterrâneas, as tesourinhas já estão em obra, mas a passagem subterrânea, ela tem uma característica porque é o fluxo de pedestre que está envolvido ali. É segurança, é segurança da mulher que transita naquele espaço. A gente tem um estudo, por exemplo, da passagem subterrânea da 107-207. Sul? Norte. 107-107-Norte, que tem um fluxo de mulheres em idade, mulheres universitárias, né? Porque é justamente ali a região. E que não se sentem seguras andando naquele espaço. Então, é esse foco de melhoria de espaços urbanos, mas pensando em segurança e conforto das pessoas que transitam no espaço urbano. E são, em sua maioria, mulheres e mulheres negras. Então, a gente pode esperar um trabalho em relação às passarelas para o ano que vem. Pode. Tá certo. Muito obrigado, Yuka, aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço a audiência. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã estamos de volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti